Abertura Bem-vindos às conversas da Diáspora. Este é já o décimo episódio da nova temporada. Desde o dia 15 de abril, semanalmente, às segundas-feiras, já tivemos a oportunidade de conhecer aqui interessantes percursos de vida de nove novos açorianos, que nasceram em Cabo Verde, Angola, São Tomé, Holanda, Itália, Brasil, Reino Unido e Canadá, e que vivem nas ilhas de São Miguel, Terceira e Feial. Esta semana vamos conhecer um novo açoriano holandês que vive na ilha de São Jorge. Chama-se Peter Adrians, nasceu na Holanda, nos Países Baixos, em 1955. Frequentou a Escola Oficial de Arte e estudou Filosofia Analítica durante sete anos na Universidade de Leiden. Iniciou uma carreira no ramo de software e fundou a sua própria empresa, Cilogic, no início dos anos 90. Ao mesmo tempo, escreveu uma tese sobre aprendizagem automática e obteve um doutoramento em Ciência Teórica da Computação na Universidade de Amsterdam. A Cilogic tornou-se uma das empresas líderes em Inteligência Artificial e Mineração de Dados no mundo e foi vendida no final da década de 90. Com base nessas suas conquistas, Peter Adrians recebeu uma cátedra em Inteligência Artificial na Universidade de Amsterdam que ocupou até se aposentar em 2021. Na viragem do século, durante uma travessia transatlântica e solitária no seu iate, foi apanhado por uma tempestade que o obrigou a procurar refúgio no Porto da Horta. Tanto ele como a sua mulher, que veio até à Horta para ajudar nas reparações, apaixonaram-se pelos Açores e decidiram comprar uma casa na Freguesia das Manadas, no Conselho das Velas, na Ilha de São Jorge. Nas duas décadas seguintes, Peter Adrians aprimorou as suas habilidades como pintor e como filósofo e tornou-se um dos maiores especialistas mundiais em filosofia da informação. No seu ateliê, em Santo António, realizou extensas pesquisas sobre técnicas inovadoras de desenho e pintura e, em 2013, publicou um livro intitulado Pintura para o Cérebro, escrito em holandês, que explica as suas descobertas para um público leico. Atualmente, Peter e sua mulher continuam a viver na Ilha de São Jorge, onde administram o restaurante de arte Manézinho e um centro cultural. Aqui, Peter mantém vivo o sonho do equilíbrio entre a ciência, a arte e os negócios. E, por isso, costuma dizer De manhã, sou filósofo. À tarde, pintor. E, à noite, muitas vezes, você pode me encontrar cantando e tocando o meu violão no Manézinho. Peter Adrians, bem-vindo às conversas da Diáspora. Obrigado, foi uma boa introdução. Obrigado. Por esta introdução, cujo mérito é bem-vindo seu, o seu propósito de vida é muito interessante e vamos tentar conhecê-lo melhor, embora limitados o tempo previsto de meia hora. Mas queria começar pelo final. É exatamente nos Açores, na Ilha de São Jorge, no Conselho das Belas, na Treguesia das Manadas, que conseguiu encontrar o seu ponto de equilíbrio entre a ciência, a arte e os negócios. Sim, ok. Foi uma viagem muito longe. Mas nós chegámos aqui há dois mil. Nesta altura, ainda trabalhava como professor. Mas foi um período de grande mudança da minha vida. Porque, neste momento, eu tenho algum mais dinheiro, porque engendia a minha empresa. E eu pensava, ok, Peter, o sonho de ter, quando eu era rapaz, jovem, foi de trabalhar como pintor, como filósofo, essa vida de contemplação. E agora tenho dinheiro para fazer isto. Por que não? Quando cheguei aqui, foi um acidente. Não sabia muito, nunca tinha ideia de ir para os Açores, mas foi um acidente do nosso Deus, que me enviou como esse tempo está aqui na horta. Nós chegamos aqui, e a minha esposa tinha o mesmo sentimento. O tempo é muito agregável, a natureza é maravilhosa, a vida não é muito cara. As pessoas, para nós foi a coisa mais importante, são muito simpáticos. Eu não sei porquê, mas já Charles Darwin, nos seus diários, tem notícias desta natura. Se não descobriram... Descobrimos os Açores acidentalmente? Sim. Não é um acaso. Nunca tinha ouvido falar destas ilhas. Só falar, porque eu fui marinheiro, porque nesta altura eu tinha uma empresa também de criar sistemas de navegação como informática para barcos de velejar. Então, eu sabia muito dos sistemas do tempo. O tempo da Europa está feito aqui nos Açores. Eu sabia desse anticiclone aqui no Verão e aí no Frençal, porque eu fui numa regata sozinha ou sozinha de primos até Newport. E tens que saber as coisas do tempo, fazer um ruto, escolher, lutar contra as tempestades. Eu sabia... Mas nunca... Eu sabia que os Açores comunitários existem, mas nunca tinha a ideia de ir ali. Mas o quê? Mesmo nessa viagem em que atravessou o Atlântico, pelo menos era essa a intenção, desde a Europa até a América, não tensionava parar nas nossas ilhas. A Mãe Querida. Não, foi regata. Só que eu gosto de ser o primeiro a chegar, se não, eu não tinha tempo de parar nos Açores. Talvez à volta, mas eu não pensei, pensava essas perguntas. Mas o quê? Eu cheguei aqui, e reuni, minha esposa, e eu dizendo, ah, é um lugar com um pequeno paraíso, só talvez podemos comprar uma casa aqui, tenhamos algum dinheiro. Eu, amigo de mim, disse, Peter, eu conheço-te, eu tenho uma casa nas Flores, mas para ti, acho que eu conheço-te como pessoa, é uma pessoa com muitos interesses, muitas, muitas ideias, é um pouco hiperactivo, talvez uma ilha com oito mil lavradores e vinte vacas é um bom lugar para ti. Ela tinha razão. Primeiro, conheceu a ilha no Feial, porque teve que atracar de emergência do Porto da Borta. Sim. E depois teve a curiosidade de conhecer as ilhas próximas, do Pico e São Jorge. Não, não, nessa altura não tínhamos tempo, porque tinha de fazer reparações e manutenção ao barco. O barco fica aqui algumas semanas sem nós para que nos voltámos para Orlando, para Angelo, depois voltámos aqui para fazer mais reparações. E, nesta altura, já visitámos Pico, mas não muito as outras ilhas. Mas, um ano depois, fazemos uma viagem com uma ideia de escolher uma casa aqui, de comprar uma casa aqui. A primeira ilha que nos, visitámos foi São Miguel, foi muita impressão. Minha filha foi com nós, nesta altura, ela já viveu com nós. E, depois, visitámos Terceira, Pico, também Faial, e, ao fim, este período, visitámos casas para vender, mas nunca, nunca vimos uma coisa que foi bastante interessante. o fim de São Jorge, então. Ok, ao fim, ao fim, deste período, acho que foi dois semanas, três semanas que nos foram aqui, ao fim deste período, dizemos, ok, não, temos que ir para para a ilha de São Jorge. E nós chegámos, foi na Terceira, via Ritória, e nunca vou escrever o nome, e nós chegámos a este escritório, a donzela diz, ah, não, 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 não pode ser, no geral, não podes vir, porque todas as forças são cheias, e neste momento, um homem, claramente, muito bem vestido, entre este, este escritório. Ele, ele foi muito simpático, mas ele, ele não falei, falou com nós, ele disse, é info, e eu vi este, este diálogo. Ele saiu da escritório, e dois minutos depois, a gente recebeu um toque de telefone. E, ele disse, ah, nós temos um ticket para esta voa, para você. E esse foi José Almeida, empresário muito famoso. Eu tenho a ideia, não vai ser que, quando os clientes de mim gostam, ir no meu hotel, não há possibilidade de chegar, e chegar aqui, a nossa, sem essa intervenção, de José Almeida, nunca seria aqui. portanto, é verdade que descobriu os Açores, evidentemente, por causa de um desastre, sim, em um momento, também é verdade que conseguiu chegar a São Jorge, graças, a favor que lhe fez o episódio, e a São José Almeida. E quando chegou a São Jorge, como é que foi parar as manadas? Ok, também, na minha vida, essas narrativas são muitas importantes, porque é uma narrativa que, por exemplo, como um romão, mas, como um livro. Mas, ok, primeira noite, que nós chegamos ao São Jorge, nós apoiamos um rent card e fizemos um pequeno volto daí, um pequeno, e disse à minha esposa temos que ir, temos que apoiar o caminho do sul daí, porque há mais sol, há mais lugares para, 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 e nós andamos talvez uma meia hora e, há um momento, e disse a Rini, ah, tem que, há um pequeno caminho aqui, tem que ir à esquerda, e nós descendimos, e foi um pequeno baio, foi Portilha das Manadas, porque a igreja, porque a igreja é muito romântica, e algumas, algumas casas, e nós dizíamos, ah, uau, este lugar, se nós, se nós, nós poderíamos comprar uma casa aqui, seria um anjúlio. Ok, nunca pensamos mais. Um dia depois, eu tinha, eu perguntei, há um hotel, há uma pessoa aqui, que não tinha, tínhamos real estate, aqui na ilha, nesta altura, mas quase 25 anos atrás, ah, mas, eu sei, nós conhecemos, um rapaz, que, que, às vezes, ele vende, ele vende casas, só, podemos contactar, e, só nós, fui, Línia Fonseca, e todo dia, ele mostrou casas a nós, a primeira foi uma ruína, uma ruína, perto de um bairro, ele disse, ah, aqui é uma ruína, sim, sim, já vi, então, ah, pronto, construímos uma casa aqui, eu não, agora, eu não procuro uma ruína, porque, só, a próxima foi, uma, um pequeno, um caso, como um, corol, a frente de um corol de porcos, como, os porcos ainda foram no corol, não, então, ao fim, é o nosso, um quinto, um prédio, com duas casas, duas casas, é, muito grande, ele disse, ah, pode-se haver, cavalos aqui, vacas, e minhas filhas, ah, pai, vamos fazer cavalos, e vacas, não, 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 porque eu estou bem, e, enfim, eu disse, tem, só, um caso, a mostrar a vocês, nós chegámos aqui, neste pequeno bairro, e, este, este, este caso, amigo de mim, este caso, amigo de mim, este caso está a vender, disse, oh, hum, isso é a minha casa, e, hum, é, só, é o, é o, é o, e essa casa que comprometamos, não, então, essa casa que nós compramos, sim. E é nessa casa que está, desde há 24 anos? Sim, sim, está aqui, aqui, E é nessa casa que quer continuar a viver, para sempre? Sim, sim, até o fim, porque, porque, para mim, eu tenho, meu, meu, meu escritório aqui, meu trabalho, como, 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 como filósofo, eu trabalho aqui, temos as suspensões musicais aqui, não, estou muito feliz aqui, podemos andar aqui, perto dos, acho que, 20 metros daqui, temos o, 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 não, é, é, o pico em frente, o pico em frente, o pico em frente, o pico em frente, e como é que costuma ser o seu dia-a-dia, ao longo destes, quase, 25 anos, na ilha de São Jorge, conciliando, como já se viu, o pico em frente, o pico em frente, o pico em frente, o pico em frente, galeria, a estúdio na Holanda e o que aconteceu foi um processo muito devagar, natural, não nunca. Eu fui muito inspirado com a cultura brasileira, com uma pessoa como um burro que anda com dois bidões de leite, a professora já acabou 20 anos atrás, São Jorge foi muito mais legal que agora, só foi um fogo drive na ilha nessa altura, foi muito diferente. A sua cultura baseia-se muito nas paisagens e nas pessoas dos Açores. Sim, sim, sim. Eu nunca fui esquecer, no ano 2008, quase sete ou oito anos depois, eu tinha de organizar uma exposição aqui nas velas de minhas obras. E temos uma pequena galeria aqui no auditório, só eu perguntei ao presidente, posso fazer uma exposição? Eu disse sim, é interessante, só vamos fazer isto. Então, eu, eu, nós prenderámos algumas pepinturas ali, eu fiz uma fernissagem, como nós fazemos na Holanda, só convidámos muitas pessoas, e tínhamos bebidas, alguns petiscos. Ninguém. Porque para esses Açores, a ideia do verissagem da exposição da arte, nessa altura, nessa época, não existiu. Só uma pessoa, imagina, imagina, imagina esses processos aleatórios da minha vida, só uma pessoa chegou, e foi Onésimo Almeida. Sim, porque Onésimo Almeida às vezes fica na nossa casa quando nós ficamos aqui na Helia, como a sua esposa Leonor. E Onésimo diz, isto é muito interessante, porque em vista de fora, do pintor holandês, a nossa cultura. Eu não posso dizer o que é o fim, mas é muito interessante. Então, eu disse, o cumprimento tem que comprar uma pintura de ti. Então, eu fui cá com o ministro da Cultura, ele tem que comprar uma obra, e este assunto aconteceu. O Museu de Angra comprou um grande hotel, e neste momento, a minha, a minha, a minha, minhas obras, aqui o meu trabalho como pintor, foi depois, durante os anos muito mais grandes aqui em Portugal, nos Açores, do que em Holanda. É exatamente essa. Uma pessoa que troca a cidade de Amsterdam pela freguesia das manadas, aí consegue muito mais inspiração e tranquilidade para pintar e para filmar. Sim, é verdade, é verdade. Mas também, para mim, eu conheço, quando eu gosto de fazer um pesagem como pintor, em Holanda. Atrás das minhas costas, são o Rembrandt, em Van Gogh. Aqui nasce, talvez um pequeno Domingo de Bolo, mas é isso. Não há essa pesagem de virginidade que é interessante. Agora, a propósito de pintura, o que é isso de pintura para o cérebro? Foi o título e o tema do seu livro exatamente para explicar a um público leigo, como é o nosso caso, a relação entre a pintura e a filosofia. Ok, este é bastante, mais um processo aleatório, não sei se tem algum, tem algum, tem algum, tem que explicar de forma breve e sim. Ok, então, para mim, é muito importante, é uma técnica que eu uso para fazer as minhas obras historiológicas, talvez seja sempre o mais claro, e eu fiz uma imagem com muitos pintos sem significação sobre a tela, e depois a tela fica no meu estúdio, e eu disse, ok, ok, talvez seja uma mãe, talvez seja uma mulher, talvez seja uma ave, um pássaro, e como um sonho, essas imagens emergentes, é um processo de emergência, e eu desenvolvei uma memória, uma fotografia de um passado que nunca existiu, e eu fiz muitas dessas imagens, e acho que este é um processo de criatividade, para mim, criatividade é um processo aleatório, como um alvado, como um ideia de criar alguma coisa. É isso, então, essa é a relação entre filosofia e arte, em breve. Enquanto tenho que aconselhar tudo isso, em que papel é que se sente mais confortável, como pintor, como filósofo, como músico, como empresário? Ok, 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 tem que ser, para mim, a atividade mais importante, do ponto de vista intelectual, é pintar. É uma aventura na minha vida, eu comecei de pintar, talvez quando eu tinha 8 anos, e agora, 60 anos, depois, ainda estou, é um processo fascinante. A filosofia vem em relação, pensar sobre a pintura, criar, são processos que são muitos, mistura de coisas para mim. Música, para mim, eu não penso, acho que sou músico com muito talento, eu já toco muito, claro, mais que 60 anos, só, ok, eu posso tocar, é isso, eu posso cantar, eu gosto de cantar, mas, para mim, música é uma atividade social, só, na noite, como amigos, é bastante, porque eu já tocava no orquestro ligeiro, aqui, nas velas, eu tocava no Big Benzai em Orlando, tocava com muitas músicas de jazz, só eu sei tocar, sei que tocar jazz, sei que tocar blues, mas, para mim, não é, minha alma não, minha alma está na pintura. Em princípio, é, em princípio, na verdade, é só para que, para criar independência, como artista. O negócio do restaurante aparece mais por necessidade econômica, que qualquer pessoa tem, do que propriamente por vocação empresarial. Não, não, eu tenho, eu tenho verdadeiro talento para gerir uma empresa, já fiz muitas vezes, mas, a minha, meu coração não é ali, mas, ok, só, algumas anos atrás, nós podemos, durante o Covid, podíamos comprar esse lugar, Manazinho, já, já, já tentei de comprar algumas fábricas de queijos, além, na Rosais, e na, nas, nas Manadas, e, au Santo Amaro, foi difícil. Eu não vou falar sobre este, mas, às vezes, há, os brasileiros, quando um estrangeiro gosta de comprar alguma coisa, eles têm-se dólares no olho, eu sei, é isso em todo caso o senhor já leva 24 anos de vida em São João uma fase da sua vida tão diferente da anterior, vivendo numa cidade grande, cosmopolita, como o Amsterdão nunca se arrependeu quer o senhor, quer a sua esposa, é aí que se sentem agora em casa sim, muito em casa a nossa nova parte do patrimônio temos coisas, temos saudade das coisas da Holanda é claro nossos amigos nossas crianças alguns pratos comidas da Holanda até por Holanda os canais, mas nós estamos muito felizes aqui agora, porque a situação política, a situação cultural na Holanda não é muito estabil não tem propriamente saudades da sua terra natal costuma visitar a Holanda ainda hoje? sim, sim, sim às vezes em princípio cada ano dois semanas não é isso? ou seja quando toma uma decisão toma para a vida faz lembrar quando muito jovem ainda conheceu a sua atual companheira e no mesmo dia em que a conheceu convidou-a para casar já passaram mais de 50 anos e estamos juntos e felizes sim, sim ok eu tinha uma com criança eu tenho na família muito difícil eu amo eu amei muito os meus pais mas foi eles tinham situação muito difícil nessa altura na sua vida só eu tenho um pouco mais eu tenho muito infeliz nessa altura quando eu tinha 14, 15 anos eu conheci a minha esposa futura quando eu tinha 15 anos ele tinha desde 17 anos só foi uma conquista grande e nós navais vazio e coisas eu disse eu gosto de casar eu tenho que feliz agora ainda estamos são felizes desde então e são felizes na terra que escolheram para viver tão açorianos como nós e gostamos muito de os ter aí o que é que gostava de fazer nesses próximos anos em São Jorge aquilo que faz agora para alguma coisa não, não, não eu vou continuar porque agora tem 60 mil anos só nós acabamos a criação do restaurante Manezinho que agora está aberto quase 3 anos foi difícil ao início colaborar com esses açorianos anos burocracia portuguesa não vamos falar sobre essa coisa aqui agora eu tenho novos empregados aqui no restaurante eu tenho 3 na sala com contratos permanentes agora no geral temos mais pessoas que ajudam nós é uma empresa muito grande mas é de mais grande para para apanhar um pouco o tempo mas agora temos o chefe a situação é um pouco estabilha eu vou continuar com esse restaurante também vai continuar a pintar e vai continuar certamente a ler e a gente a pintura agora na minha vida eu gosto de descansar um pouco as coisas vão andar um pouco mais devagar eu vou pintar eu vou escrever criar música é isso? até eu espero que seja sempre muito feliz aqui conosco nos Açores quer o senhor quer a sua família estamos muito de os ter aqui muito obrigado por teres pedido a ilha de São Jorge e por dar um contributo que eu sei que é importante em termos culturais e em termos sociais e em termos económicos muito obrigado consequentemente nos Açores muita saúde muita sorte e até sempre até sempre muito obrigado obrigado eu por sua disponibilidade para esta nossa interessante conversa assim há de ser na próxima semana também voltaremos na próxima segunda-feira com outro novo açoriano nascido noutro país residente noutra ilha mas que como este também dá um contributo que vale a pena conhecer e valorizar contamos consigo oi que vale a pena Obrigado.